Hoje é dia do quadro Em Dia Com o Mercado. Ismael Menezes nos fala sobre as constantes quedas no mercado de soja. Olá, aqui é Ismael Menezes da MD Comodis e para você ficar em dia com o mercado, nós vamos falar sobre as constantes quedas no mercado de soja. Muitas perguntas estão sendo feitas nos últimos dias e nós vamos aqui tentar entender o que está acontecendo nesse mercado onde está deixando todo mundo apavorado com as fortes quedas no mercado de soja. Um conjunto de fatores tem causado esse forte movimento de queda nas cotações. Muitos estão ainda ancorados no problema da Argentina. A quebra da sapo da Argentina foi muito forte, foi muito intensa, mas na nossa visão esse problema na Argentina já foi precificado principalmente no mês de fevereiro. Nós vínhamos alertando que as boas oportunidades de comercialização em fevereiro, talvez teríamos aí uma janela de oportunidades e ela poderia se fechar. E realmente foi o que está ocorrendo, principalmente agora no mês de março. O que acontece é o seguinte, a super safra no Brasil foi o principal ponto aí de pressão, principalmente nos preços. Uma safra acima de 150 milhões de toneladas são as previsões. Isso aí tem causado um impacto muito forte nos preços. Outros pontos que vale a pena destacar. O atraso no início da colheita com as chuvas do centro-oeste represaram grande parte das exportações que poderiam ter sido realizadas no mês de janeiro e fevereiro e com isso causaram atraso nas exportações. Então, dessa forma desencadeou dois fatores importantes. Uma queda muito forte nos prêmios de exportação. Nós tivemos uma queda aí de aproximadamente R$12,00 por saca de soja. Uma queda muito forte nesse componente importante da formação de preço. E uma pressão muito forte na logística de armazenagem, causando aí um aumento muito forte nos fretes. Esse aumento dá ordem aí de R$4,00 até mesmo R$7,00, R$8,00 por saca, a depender da região. Outro fator importante que vem também impactando nos preços são as quedas nas cotações em Chicago. Os fundos de gestão ativa estão liquidando as suas posições compradas. Eles estão saindo das posições compradas. E essa queda já passa de R$1,00 por bucho, ou seja, mais ou menos R$12,00 por saca. Ou seja, somados todos os impactos, nas últimas semanas, o impacto foi de aproximadamente R$25,00 a R$35,00 por saca de queda no mercado interno. A falta de apetite maior dos compradores no mercado internacional tem ajudado a pressionar os preços para baixo. Além disso, o baixo percentual de comercialização no Brasil também ajuda nesse fator. Isso porque o mês de abril, março e abril, são meses de forte pressão nas vendas, porque nós temos aí uma necessidade de quitação dos custeios para a saca 22-23. Ou seja, tudo isso tem impactado nos preços. O mercado precisa de um fato novo para sustentar novas altas. Talvez uma alta forte no campo pode neutralizar parte dessa queda que a gente teve. Talvez, quem sabe. Então, isso é algo que a gente precisa avaliar. E talvez um problema na safra dos Estados Unidos, que começa a ser plantado agora no mês de abril e maio, poderia trazer novos movimentos de alta nas cotações. Se isso acontecer, pode ser uma oportunidade imperdível para quem está percentualmente pouco comercializado. e, assim, escalonar vendas da safra 22-23. Assim, muita atenção, nervos de aço, para surfar o mercado de soja nos próximos meses. E mais uma dica valiosa que eu te passo aqui agora. Não deixe de me seguir no Instagram, ismaelmenezes.mdc. E lembre-se que nós temos um encontro marcado todas as terças e quintas, aqui, para você ficar sempre em dia com o mercado. E aí E aí Obrigado.